Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal, tá ligado? Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meu amigo, hoje a gente recebeu aí essa encomenda aqui da China, que é, que você já viu na capa aí do vídeo, o drone, o FIMI X8 Mini. E a gente queria passar algumas informações para vocês. Primeiramente, a gente não foi taxado, certo? A gente comprou ele, ele foi declarado como, deixa eu ver aqui, RC Toy, 18 dólares. E aí não houve taxação, passou normal. Certo, eu estou deixando o link, tem aí também o QR Code para você estar escaneando caso você queira comprar. A gente já tinha postado um vídeo antes sobre a venda dele, sobre a compra, né, quer dizer. E a gente está deixando. Então a gente vai fazer Unbox agora e te mostrando aqui o que veio dentro dessa caixa. Mais uma vez lembrando, a gente não foi taxado, passou sem nenhum tipo de taxação. Então, a gente pede sempre para você ter muito cuidado na hora que você abrir essa caixa, para você não danificar o produto, né. Então, a gente está abrindo. Ah, e eu tinha comprado também a parte, já estou até vendo aqui que veio, ó, um cartão de memória. Só que, deixa eu explicar para vocês. Esse cartão de memória, você está vendo aqui, ó, esse cartão de memória de 128 GB, isso mesmo. Ele não, não, é, faz parte do produto, você tem que comprar a parte, tá. É separado, ele não acompanha o produto. Então, você pode comprar aí e a gente comprou esse daqui. Então, a primeira coisa que a gente recebeu foi esse cartãozinho de memória. Vamos pôr para cá. O que mais que vem dentro da caixa? Vem um cartãozinho da FIMI, agradecendo, né. Está aqui, obrigado por você comprar. Aqui tem os QR Code para você escanear o programa para você estar usando, né, creio eu. Acho que é isso mesmo. É, a loja oficial, aqui, Facebook, não, são os canais deles. Não é o programa, não. O programa já está dentro do manual, certo. Então, vem esse cartãozinho também, agradecendo que eu comprei direto na loja oficial. Vou botar aqui também, vou pôr ali, deixar ali. Aí veio uma espuminha, que é desnecessário, né. Assim, não é desnecessário. Veio outras aqui também, que é para proteger, ó. Veio bem protegido. Então, a gente vai tirar ele aqui agora. Ó. Então, aqui, ó, não tem mais nada, só essas espumas. Já tem aquela outra ali também. Né, então, veio assim, ó, bem embalado, para não ter problema. A gente vai jogar isso aqui para ali. Pronto. E aqui está o bichinho, que está ele, o filhotinho. Ele é muito pequeno, olha aqui, ó. A caixa é do tamanho de um pau, certo. Então, aqui, ó, o FIMI X8 Mini. Aqui, achei estranho, porque ele não veio, né. Aqui, escrito V2. Mas, mas tem uma etiquetinha aqui, ó. Tá muito pequeno. Não sei se vai dar para ver que nessa etiquetinha tem, ó. Então, V2. Tem essa etiqueta de identificação. Mas, na caixa, vem só o FIMI X8 Mini. Aqui tem as características dele. Do outro lado aqui, o site da FIMI. Aqui, uma outra opção que ele tem, que a minha não é essa aqui não. Laranja não. Eu comprei essa branca. E aqui, o que é que acompanha ele, que a gente vai estar vendo aqui dentro agora. Se tudo que está aqui dentro é o que eles estão especificando aqui fora. Deixa eu ver como é que a gente começa a abrir isso daqui agora. Igual eu disse, né. Cuidado é para nunca danificar essa... Então, eu vou por aqui. A tesoura minha, além de tudo, está meio cega. Mas, é o que tem para o momento, né. Deixa eu ver. Talvez assim seja mais fácil. Olha só um detalhe importante. Bom, primeiro a gente tirou esse plástico. Vou colocar para cá. Certo? E mesmo assim, ele ainda não está liberado. Porque, olha bem, pessoal. Ele vem lacrado. Mas, deixa eu tirar aqui para você. Vamos tirar essa luva. Tem uma luva aqui na caixa. Ó. Então, vamos tirar a luva dele aqui. Isso aqui é uma luva. Com ela aqui. Você está vendo. E aqui, é a caixa dele. O que eu queria te falar é o seguinte, ó. Observe que ela vem lacrada, tá vendo? Tem um lacre aqui, ó. E aqui eles estão explicando aí para tomar cuidado com o protetor do gimbal. Agora aqui é que você tem que arrancar o lacre. Sem danificar. Então, passar para o liquido ali. Olha, a emoção agora. Junto com vocês, hein. Eu ainda não vi ainda não. Deixa eu ver se começa para cá. Olha, de cara já vem o bicho. Olha, aqui vem o download do aplicativo. Já vem na própria caixa o download do aplicativo. De cara, quando você abre, você já dá de cara com ele. Deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui sem danificar o produto. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou ter que... Vou ter que tirar ele assim mesmo. Ele tem uma proteção aqui por cima. Olha, ele está aqui, certo? Vamos ver como é que eu tiro isso daqui. Bom, eu vou ver daqui a pouco. Vamos ver o resto. Então, está aqui o drone, certo? Quer ver mais aqui, ó. Veio um manual de instruções. Pequenininho também. E aqui no manual tem o QR Code também do aplicativo, certo? Então, veio mais esse manual. Põe para cá. Veio aqui um cartãozinho. Que eu também não sei de que é. Mas esse aqui está em chinês. Deve ser o manual em chinês. Vou pôr para cá também, certo? Aqui a gente tem o controle remoto. Bem apertadinho, bem legal. Ele não tem aquela pegadinha aqui embaixo, né, Dinho? Então, ó. Aqui vai subir. Aqui também. Aqui tem os sticks. Você tira eles aqui, ó. E coloca ele aqui, certo? Ó. E do outro lado. O outro stick também que você tira. E parafusa ele aqui. E obviamente o celular, você vai colocar ele aqui dentro, né? Aqui, ó. O celular você aperta e encaixa o celular aqui. Certo? Então, ó. Aqui tem um botãozinho. Aqui, retorno to home. Aqui, ligar ele. Ó. Se eu liguei, eu já liguei ele aqui. Eu já acendeu os doiszinhos ali. Já veio com um pouco de carga. Mas como não tem nada aqui. Esperar para desligar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem o controle do gimbal. Para tirar foto. Para tirar foto. Para filmar. Certo? Aqui eu já desliguei ele de novo. Vou voltar ele aqui. Deixar o controle aqui do lado. O que mais que tem aqui? Ó. Vem mais uma zona que tem aqui. E a gente vai ver tudo completo. Então. Estou demorando um pouco para falar. Porque eu estou vendo junto com vocês. Eu coloquei ele de novo na luva. E tem mais isso aqui. Que veio aqui também. E vamos ver, ó. É o seguinte. Ó. Aqui veio o cabo. Os cabos de... Você conectar... O smartphone... Ali no controle. Então tem vários tipos de cabo. Que você vai usar. Todos os tipos aqui. Você pode usar desde o iPhone até o Android. Aqui também. Aqui, ó. Dei um conjunto de parafusos e hélices extras. Tá aqui também. Dei uma chavinha para você estar parafusando e conferindo as hélices. Tá tudo ok. Certo? E esse aqui que é o carregador. Creio eu. O carregador. Do controle remoto. Então veio esse carregador. Do controle remoto. Olha. Eu bati na câmera aqui. Veio mais um carregador. Do controle remoto. Vou deixar aqui também. Aqui não tem mais nada. Aqui também não tem mais nada. E o problema que eu estou com ele. É como eu vou... Abrir isso daqui. É essa caixa de tirar isso daqui. Realmente. Ó. Acho que eu vou ter que tirar esse negócio aqui primeiro. Vamos lá. Não sei se é assim não. Mas é o que está dando para ser feito aqui. Porque tem que tirar ele daqui e não sai com isso aqui. Vamos tentar tirar isso aqui primeiro. Tem que estar bem colado. Tirei. Tem que estar totalmente colado. Quer passar essa cola para ele agora. Cara. E ainda parece que não é assim. Caraca. Como é que eu tirei isso? Nossa senhora. Deu trabalho para sair. O gimbal já saiu. Esse negócio aqui é muito esquisito para tirar. Eu não achei legal não. Ou eu que apanhei ele. Mas tem que ter que ter que dar uma empada na minha mão aqui que a minha mão está... Ó. Aqui está o bichinho. Certo. Muito pequeno. Do tamanho da palma da mão. E aqui ó. Para abrir. Você vai puxar para cá. Vai puxar para cá. E vai puxar para cá. E vai puxar para cá. Então. Aí está o bichinho. Bem pequenininho mesmo. E aqui é o protetor do gimbal dele. Vamos lá. Achei que o protetor do gimbal, né? É mais confiável, né? É mais... Aí... Pois o protetor está protegido aqui. Não pode ligar ele com esse protetor de gimbal ligado. Uma coisa legal de você fazer na hora que você acaba de receber. Igual eu recebi aqui. Deixa eu te explicar. É conferir se os parafusos só dá uma certificada. Vocês estão todos firmes, ó. De leve, pessoal. Fazer nada doido também, não. Então você dá uma... Confesso que não tem nenhum solto. Então, por enquanto... Vamos ver. Por enquanto... Tudo ok. Certo? Então está aí. Tudo ok. Para ligar ele, pessoal. Deixa eu tirar aqui, ó. Para ligar ele, igual eu te falei. Primeiro você não pode estar com esse protetor de gimbal. Então você tem que tirar o protetor de gimbal. Nunca ligue ele. Senão você vai perder já de cara o seu drone. Você tira o protetor de gimbal. E aqui por baixo, ó. Ele está... A bateria está aqui atrás. Certo? Deixa eu tirar a bateria para te mostrar. Ó, aqui a bateria, ó. Certo? E aqui é onde você põe o cartão de memória. Eu já vou pôr o cartão de memória nele. Então vamos lá. O cartão de memória está aqui. A gente comprou ele separado. Nem formatado ele está. Vou formatar ele lá dentro. Então eu vou abrir aqui, ó. Para tirar o cartãozinho de memória. Tirei aqui. Como eu te disse, é de 128 GB. E a gente vai colocar aqui primeiro o cartão de memória nele. Tem o slot aqui. Vamos ver se é assim. É, ó. Já colocou. Então ele já está agora com o cartão de memória. A bateria que vem nele. Deixa eu ver se eu vejo se é a Plus ou a Profissional. Para ler aqui é difícil, hein. Quantos amperes? 3100. Então, pessoal. Ela é... Essa bateria aqui é a Plus. Que dá 37 minutos de voo, segundo eles. Então você vai colocar aqui atrás, ó. E ele já está com o cartãozinho e com... É... Eu não vou ligar o controle para coisar ele. Vamos ligar ele aqui só para a gente ver como está a carga dessa bateria. Se você der um pique aqui, ó. Você vê a carga da bateria. Vamos lá. Parece que ela está descarregada. É... Não tem carga na bateria. Esse drone, pessoal. Você tem que tomar cuidado porque ele não tem aquele... É... Para você bater, né. Ele não tem aquele protetor. Então ele tem aqui embaixo, ó. Esse... Para ele enxergar um landpad. Mas ele não tem o... Né... O protetor de obstáculo. Então ele pode bater. Você tem que tomar cuidado. Na lateral aqui também não. Entrada de ar. A bateria eu vou ter que dar uma carga nela. Ela não vem carregada. E eu não vou carregar ela nele. Vou tirar ela daqui para estar carregando. Tentar ligar mais uma vez e ver, ó. Esse botãozinho aqui embaixo é que você liga. Então vamos lá. Ó. Uma vez ela era apertada na carga. E outra vez apertada na bateria. Então ele não deu bateria. Está completamente descarregada. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é carregar a bateria dele. Certo. Mas isso aqui é só o... A gente está desembalando aí. Te mostrando, né. E... Mas a gente vai fazer outros vídeos. Então esse aqui é só o primeiro aí. Unbox. Para você ver como é que funciona. Como é que veio, né. Depois a gente vai estar fazendo outros vídeos para se mostrar. Então é isso daí que veio nesse pacote. Nessa encomenda. Um grande abraço a todos vocês. E até os próximos vídeos. É isso que eu vou estar te mostrando aí direitinho mais coisas sobre esse pequenininho aqui. Pequeno gigante dos ares aí, certo. O Fini X8 Mini V2. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti